Final da semana passada, eu tava assistindo uns vídeos no YouTube e acabou aparecendo um vídeo pra mim ali, que é realmente de pessoas que ganharam grandes prêmios, heranças, Mega Sena da Vida e que perderam todo o dinheiro. Perderam ou não? Gastaram, né? Gastaram todo o dinheiro. Teve um personagem, o que ele fez? Ele ganhou, na época, era, se não me falha a memória, 38 milhões de reais que ele ganhou na Mega Sena. 38. O que ele fez? Ele pegou esses 38 e ele moeu, torrou, botou fogo nesse dinheiro em dois anos. Ele conseguiu 38 milhões de reais em dois anos, ele moeu todo o dinheiro. Aí, o repórter perguntando pra ele, o que você fez pra conseguir torrar tanto dinheiro assim, tão pouco tempo? Ele fazia o seguinte, ele pegava o dinheiro e ele imaginou que, segundo ele mesmo falou, que nunca ia acabar. Ah, o dinheiro nunca vai acabar e o dinheiro acaba. Ele fez o seguinte, ele foi pro melhor hotel da cidade dele e ele alugou a suíte presidencial e ficou morando lá. E aí, ele levava um monte de mulher, ele falou, levava a mulher, pagava tudo pra elas e ficava lá o tempo todo com elas. Roupa, ele não lavava a roupa, então ele comprava roupa nova e aí, quando a roupa ficava usada, ele jogava fora, descartava, comprava a outra e ficava assim, roupa descartável. Carro, ele comprava carro, quando o pneu do carro furava, ele não trocava o pneu, ele trocava o carro. Então, olha só as maluquices que as pessoas são capazes de fazer quando não tem educação financeira.